Diante do primeiro módulo, até agora o terceiro, eu estou muito feliz porque a gente tem aprendido muito, esse curso tem nos capacitado, possamos dizer que agora nós estamos preparados com uma formação política e que vem aí 2020 para que o Solidariedade apareça em muitos estados com a vitória. Todos os assuntos são interessantes, todos são importantíssimos em relação a nossa conduta, comportamento, via política, então eu estou absorvendo todo o conteúdo, os professores são fantásticos e a questão dos projetos eu acho muito interessante porque eles batem bem colocado para você criar projetos, projetos esses edificantes que venham para impactar realmente a sociedade e é isso, e os projetos que a gente tem feito tem sido aprovados e eu estou muito feliz por isso. Vai ser para comemorar todo esse esforço que nós estamos tendo hoje, esses módulos, a equipe é nota 10, é fantástico, você sai da sua cidade, você chega aqui, você é bem recepcionada, adquirindo conhecimento, tem suprido muito as nossas necessidades desse curso, então eu acredito que em outubro do ano que vem nós vamos estar aqui comemorando a nossa vitória.